Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech, o seu canal de tecnologia, sou Robson Costa. O jogo Newark Line, um RPG baseado em turnos, desenvolvido pelo estúdio ucraniano DreamMatch, anunciou que será lançado para Playstation 5, Xbox Series e PC em 2024. Newark Line é um RPG single player rico em histórias, ambientado durante uma era dourada de magia e tecnologia em um mundo diversificado, desde florestas mágicas a becos decadentes e muito mais. Você passa em um mundo de fantasia, passando por uma revolução tecnológica, muito parecido com o dos Estados Unidos à beira do século XX. É um período de mudanças, disruptivas e de grande conflito entre os velhos costumes e os novos sistemas. Os jogadores terão a oportunidade de ser bons ou maus, enquanto inventam dispositivos mortais ou dominam as artes arcanas, lutar, roubar ou falar suavemente para chegar ao topo, fazer inimigos e aliados, se apaixonar, envolver-se em uma conspiração massiva e influenciar o curso da história. Mais informações no link da descrição na página oficial do game. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!